Para você que é estudante ou professor e ama a língua portuguesa, temos uma novidade. O prazo para inscrições na sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa foi ampliado. Fique por dentro de tudo! Hoje, o assunto é a sétima edição da OLP. Para alegria dos apaixonados pela língua portuguesa, o prazo para inscrições na sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa foi ampliado até o dia 20 de maio. Você não vai perder essa, né? Promovida pelo Itaú Social, a OLP de 2021 traz um novo formato, focado na produção coletiva. Professores de redes públicas de todo o país podem se inscrever. O tema é o lugar onde vivo. Os alunos poderão participar de oficinas de produção de texto ao longo do ano. As categorias foram distribuídas da seguinte forma. Entre as premiações estão notebook e leitor digital. As escolas vencedoras também receberão uma repaginada na biblioteca. Para que professores e estudantes participem, é necessário que a Secretaria de Educação faça um cadastro no portal Escrevendo o Futuro. Lembrando que as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa vão até o dia 20 de maio. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Obrigado.